E aí galera, beleza? Ardinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte mano, estamos aqui com o Simeon E ele me deu aqui uma lista e um mapa pra gente sair coletando, a gente vai coletar, né, barra fur É, porque algumas palavras a gente tem que falar meio atravessada pra YouTube não ficar atrapalhando aí o desenvolvimento do canal Nós vamos coletar galera, carros do Velozes e Furiosos, carros icônicos, carros marcantes de filmes que os primeiros ali foram muito, muito, muito top Então, vamos em busca galera, aqui no mapa de Los Santos, desses carros e... será que a gente vai encontrar? Não sei Então, bora lá Franklin, eu vou pegar uma moto aqui pra ser mais rápido, né Bom, já estamos com a nossa motoca aqui, é, me parece que um fica mais ou menos nessa região aqui, ó Espero que não tenha ninguém, é, portando ele, pra não meter bala na gente Então bora lá ver se a gente vai encontrar o primeiro carro galera Galera, é o seguinte, você aí que tá aí do outro lado, já me segue no Instagram, me segue lá Nossa, já encontramos! Mano, é do Velozes e Furiosos mesmo, mano Olha o carro do Brian, velho, aquele do segundo filme, se não me engano, o terceiro Caraca, moleque, olha isso É um mix bicho, né mano? Caraca, é o carro do filme mesmo, velho Olha as rodas Bom, é o seguinte galera, vamos pegar aqui o primeiro, ó Graças a Deus não tem ninguém, ó Eu já tô marcando aqui Vambora Caraca, moleque! Vamos ver a parte de dentro Ilha da Mãe Ó, a parte de dentro aí, ó Eu não lembro, acho que os bancos eram coloridos Então tá aí, ó, mix bicho Evolution É, do Brian Mais aqui no Brasil é Brian Bora levar lá pro Simion Depois a gente vai ver Nossa, vai ficar todo batido Dane-se Bom, achamos o primeiro Bora lá levar o carro Depois a gente dá uma reformada aqui nos carros Vamos colocar aqui, ó O Simion tá ali, ó Vou colocar na vaga de Já tem outra moto ali, ó Depois a gente conserta os carros Vamos pro segundo, hein Vamos pro segundo Pegar essa moto aqui mesmo O segundo Se eu não me engano, na lista É... Vai tá andando na rua Foi visto o próximo É... Da parte lá da calçada da fama Então Vamos ficar lá De olho Pra ver se a gente Vê ele Beleza? Eita! Ali, 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 ali O cara desceu O cara desceu Ele bateu e desceu Será que ele vai sair, mano? Entrou, 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 entrou Vamos na cola Vamos na cola Caramba, o cara tá rápido, maluco Nossa Quero nem saber, mano Ih, o cara tá indo embora Vem cá Sai, vacilão Nossa, mano Isso aqui é clássico, hein Do primeiro filme O cara tava rápido pra caramba, mano Bom, pegamos o segundo, hein, galera É o Toyota Supra do Brian também E... No final ele perdeu lá o carro Ó Que lindo, mano Lindo demais, irmão Bom O cara não atirou na gente Tá de boa Olha o Smitro ali Vamos levar lá no... No... No Simeon Depois a gente vai atrás do terceiro O duro é que eu tô batendo o carro Nos caras baixam também Você viu? O cara loucão lá, batendo Muito bem O segundo tá aqui, hein Olha só as máquinas, mano Aí, beleza Bem sucedido Coletamos o segundo O Toyota Supra do Brian Vamos... É... Atrás do terceiro, galera Tem bastante carro Bom, galera O próximo Fica nessa região aqui Tá numa dessas casas Pelo menos nessa daqui Eu não achei Deixa eu entrar aqui Não dá Vai ter que pular Ver se tá próximo Da garagem Não, não tem nada aqui, não Dá pra olhar aqui? Não Eu vou ter que sair, mano Qual será o próximo? Ah, vai deixando aí nos comentários Qual filme Esse carro participou E quem usou Penta aí Ele tá mais inteirado Já falei de alguns, né Vamos ver se tá aqui na frente, ó Não Ali... Ih, rapaz É aquele mixo bicho, mano Dono do carro tá do lado Tem que dar uma fuzilada nele Sai, 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 sai Nossa, cara Esse carro é muito louco, mano Olha isso, mano Caraca Comenta aí de qual filme E quem usou Vambora, galera Vambora Vambora que a gente já Já fez ali um Cometemos um crime Ó, no finalzinho do vídeo A gente vai ficar Olha isso, mano Todo branco por dentro Muito lindo Esse carro aqui é demais, aí Bora levar lá pro Simeon E atrás do próximo Tá ficando bonito, hein Ó Eu, amigo Simeon tá ali, ó Só as naves, mano Do filme, véi Muito bem, galera O terceiro carro Será que tem espaço aqui? Senão vai ter que tirar esses carros Tivemos que passar o maluco lá Aí, ó Vamos ver qual que vai ser o próximo, irmão Ó, segundo mapa Tá naquele estacionamento, mano Então vamos lá ver Vamos lá ver se é verídico E qual veículo Vamos encontrar Ali embaixo não tem nada Aqui também não Nossa Tava Isso aqui é louco demais, velho Skyline, véi Olha que louco, mano Apesar que eu não teria um carro desse, cara Não, o Skyline eu teria Mas não com essas customizações, assim Eu gosto de mais clean A era é nosso, mano Cara, só dos filmes clássicos, mano A gente pode fazer a parte 2 Com os carros dos filmes novos aí Aquele do Vin Diesel lá Tem aquelas rodonas Pulou lá do Do prédio Do prédio, não Pulou do Do avião Enfim Mais um carro coletado Skyline Bora levar lá Vamos levar lá Acho que vai ter mais dois, hein, galera Vamos ver como é que vai ficar um do lado do outro Mano Olha isso A maioria deles o que o Brian usou, né Tá aí, galera Skyline Show, mano Ó, seguinte Vamos para os dois últimos Vamos ver se a gente encontra Bom, o próximo tá nessa região aqui Me parece que ele tá Aquele pátio da polícia, né No online Quando você A polícia prende o seu carro Então provavelmente Foi preso Vamos ver se realmente ele tá lá Uuuuuh É aquele Mazda do Do Run Do Tokyo Drift Vamos lá Vamos pegar ele Não tem nenhum policial aqui Não, não, não Não tem, não tem, não tem Vambora Nossa, mano Será que dá pra fazer uns Drift? Ih, é isso, véi Carro é muito demais Olha o barulho do motor Vambora, irmão Haha Penúltimo carro, galera Foi de boa Achei que ia dar problema ali Mas não tinha nenhum policial vendo Vamos lá levar lá Pra garagem do Simeon E Para o último veículo O barulho tá sensacional, mano O barulho do motor Caralho, polícia Não, não, não é comigo, não Não é comigo, não Nossa, que susto, mano Cara, só os Só os Topper, mano Aí, Mazda Coletado Mazda coletado Vamos Para o último veículo Que eu não sei ainda Onde ele tá Bom, ó Tamo aqui na região do Trevor Parece que o último tá aqui Vamos ver se a gente enxerga ele, véi Qual será, hein Tô sem nada, mano Se esse carro estiver na rua Andando Vai ser difícil correr atrás, hein Ó, aqui não tá Ali também não Não tem nenhum carro aqui Caramba, o que é isso aqui? Ah Ah, qualquer coisa Tem uma motoca aqui, mano Depois a gente pega a motoca Vai atrás Tá vindo outro carro ali Bom, vou Nada Vou pegar essa moto E vou dar uma volta Pra ver se a gente vê ele Caramba Esse aqui tá difícil de achar Os outros foram fáceis Ai Aqui, aqui, aqui É aquele Subaru, véi É aquele Subaru É o Subaru Empresa, né Que chama Do Brian Nossa, tá rápido Nossa, não tem nenhuma arma, mano Nossa, esse aqui parece que é o Que o Último que foi usado No último No último filme Que ele tava vivo Será que se eu entrar na frente ali Ele para? Parou Sai daí, vacilão Nossa, deu até uma travada ali agora Nossa, mano Esse carro é louco, véi Acho que é por isso que tá nessa região Que o cara andou fazendo os ralis, véi Galera, o último veículo Coletado A parte mais longe Do Da cidade Acabar na rua também E bora levar lá no No Simeon Vamos ver Vamos colocar ele aqui Caraca, mano Que louco, véi Nossa, ficou show essa fila, hein Esse aqui, se eu não me engano É do sexto filme É que que eles pulam lá Do avião lá, mano A Cobraia não pula, né Posso estar enganado também Ó, e Subarinho do Brian A maioria dos casos aqui do Brian, né É... Mazda do Run Do Drift Tokyo Skyline Esse aqui é do primeiro filme, né Tem aqui o Mitsubishi Dois Mitsubishi Um Toyota Um Nissan Um Mazda E um Subaru Tudo carro japonês, véi Tudo carro japonês, véi Nem um americano Aqui, quem sabe no próximo Galera, esse foi o vídeo De coletando carros Do Veloz e Furiosos Pelo mapa Do GTA 5 Espero que vocês tenham gostado Me segue aí Nas redes sociais A gente pode trazer aí Coletando outros carros Do filme Outros modelos E... Quem sabe aí Pra frente Analisamos tudo, ó Fielmente As skins Lindo, mano Um mais lindo que o outro, né, véi Olha que show E é isso Até a próxima E fui!